Notícias da região nordeste, na cidade de Turmalina, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem. O suspeito tem 40 anos e é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e dano. Segundo as investigações, ele dirigia um micro-ônibus e atingiu, de forma proposital, o portão do estacionamento de uma casa de show da cidade. Quase duas seguranças do evento foram atingidas. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.